Sobre mulher, de pegar macho pelo pé Reencarnação da princesa do Dó, homé Eu sou marfim, lá das minas do Salomão Me esparramo em mim, lua cheia sobre o carvão O mulherão, bala em onda, cena por caixão Língua assim, a conta certa, trapa um milho e sal Fogal de lenha, garrafa de areia colorida Pedra, sabão, peneira e água boa de moringa Sou de arrancar, couro, de farejar, ouro, princesa do Nó, homé Sou coisa feita, se o malandro se aconchegar Vai morrer nesteira, mareçosa de Paqueta Sou coisa pinta, se provar do meu alho Bebe o Polo Norte, bem tirado do Samová Neguinho assim, ó, já escreveu atrás do caminhão A mulher, que não se esquece lá do Dó, homé Faço mandinga, fecho os caminhos com macinzas Deixa o biruta, lé, 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 da cuca, surre, torran, zinza Pra não ficar bobo Melhor fugir, louco Sou de pegar pelo pé Sou o avatar Sou de botar Sou de botar Princesa do Nó, homé Pra não ficar Pra não ficar Bobo Melhor fugir Melhor fugir Louco Louco Sou de pegar Pelo pé Sou avatar Sou avatar Fogo Sou de botar Sou de botar Fogo Princesa do Nó, homé Pelo pé Pelo pé Sou avatar Aparecer Ju Cathedral Pelo pé Pelo pé Episode ерт Som line